Fala, papai RG, para mais um vídeo. Olá, papai RG, o senhor está montando uma cozinha. Amiguinhos, eu sou a mulher maravilha. Clica no gostei, gostei, gostei. Eu estava aqui conversando com a mulher maravilha. Arroca, arroca. Olá, papai RG. Amiguinhos, eu estou fazendo uma arrumação geral. Olha quanto brinquedo, está arrumando tudo. Mas, amiguinhos, eu acabei de montar uma cozinha. Estou montando, eu preciso de ajudar vocês. Qual vai ser o primeiro desafio? A primeira comida, maluco. Olha, eu comprei dois chocolates. Este aqui, a nota fiscal do que eu comprei. Se a cafeteira... Olha, Marginha, cuidado com a nota fiscal. E esse outro chocolate aqui, gente, esse outro chocolate eu vou ter que levar. Derreteu. Ah, ele derreteu. Só se eu bater no liquidificador que eu ainda não inaugurei o liquidificador. Olha, Marginha, bate com o colete condensado. Mas, amiguinhos, vem, 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 carruca. Eu vou fazer a minha primeira comida. É uma coisa inédita, amiguinhos. Nunca, nunca, vem, vem, rouca. Nunca, nunca, nunca ninguém, nunca ninguém fez isso. Olha, Marginha. Olha, ô, Mara. Ô, ô, Mara, carruca. Ô, Mara, eu tô aqui. O rouco, fica aqui. Rouco, fica aqui. Vem aqui, senta aí, rouco, toma conta. Ô, Mara, você ainda não tirou a sua roupa? Ô, Babarajá, eu sou Babarajá, um carvazinho. Vou fazer um café. Mas você falou. Amiguinhos, eu vou fazer um café. Eu vou mostrar pra vocês que eu sou Babarajá. E eu sei fazer um café também, né, Babarajá. Com cafeteira, qualquer um... Qualquer um não, porque mesmo com a cafeteira, né, tem que ter um conhecimento pra... Ó, Babarajá, nem roda, né? Com cafeteira. Eu vou fazer a minha primeira comida. Vou fazer um café. Vou mostrar como se faz um café. Porque lá em casa é o Babarajá que faz café todo dia. Ó, o quê? Ó, Mara, você já vem tomar café. Sem café, não brinca, não. Eu vou fazer um café. Eu teciar em baixo. E eu que tenho um probleminha de vista, né? Ó, eu comprei uma cafeteira, né? Comprei esse negócio. Comprei panela. Comprei liquidificador. Toma... Ó, vou fazer bolo. Ó, vai ter bolo, mas não... Ó, acabei de comprar o avançante ali, porque é tudo que eu gostei. Mas, ó, amiguinhos, clica no gostei. Compartilha o vídeo. Babarajá. Eu bem sempre. Vai se chamar o Família. Primeiro lugar. Papai do céu. Sobre todos nós nos protegendo. Clica no gostei. Compartilha. E deixa um comentário. Qual é o primeiro prato radical? Pegar jujubas. Tem jujuba, leite condensado. Posso bater no liquidificador. Tem pimenta. Ai, não vai ficar legal. Ai, não vai ficar legal. Ó, ai, eu comprei esse negócio de café. Mas eu comprei cheio de crê. Ai, eu já tentei colocar aqui, amiguinhos, né? Porque quando você abre a cafeteira, essas cafeteiras tecnológicas modernas vem com isso aqui, tá vendo? Vem com esse coadorzinho. Você pode usar esse coadorzinho, né? Como ele é novo, né? Mas é melhor, mamães, olha, eu tô dando aula para mamães e papais. É melhor, além do coador, você também colocar o saquinho de papel. Só que esse saquinho de papel é muito grande. Ai, eu vou ter que fazer café só com esse coador aqui. Então, muito bem. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Eu comprei o café que eu mais gosto, né? Eu vou mostrar depois o pilão, né? É... Merchandise. Lá em casa a gente só toma pilão. Eu não sei, deve ser o melhor, mas muito bem. Aí, né? Tem que ter o porta-café. Eu já abri o café, coloquei tudo aqui. Olha o café, olha o cheirinho gostoso. Então, vamos deixar o café aqui. A colher, a colher, mas vamos colocar aqui para não sofrer um acidente. Calma aí, calma. Chega todo mundo para lá. Olha, leite condensado. Posso bater no liquidificador e compre... Não, é eu tomar... Só se esse vídeo... Se esse vídeo tiver assim uns 200 likes, eu bato no liquidificador leite condensado com pimenta e tomo. Mas você não faça isso em casa, amiguinhos. Porque eu gosto um pouquinho de pimenta. Leite condensado com pimenta maravilhosa. Se esse vídeo tiver 200 likes, eu bato no liquidificador e tomo leite condensado com pimenta. Vai queimar. Então, vamos lá. Ó, tá bom. Só vai tomar leite condensado com pimenta. Se esse vídeo tiver mais 200... Então, amiguinhos, vamos dar like, 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 like. 200. Aí amanhã eu venho aqui, vou tomar leite condensado com pimenta. Aí tá aqui... Muito bem. O que a gente faz, né? Primeira coisa, ministro. Tira isso aqui, né? Com muito carinho, porque isso aqui é vidro. E você, quando comprar uma cafeteira nova, você, ó, tá vendo? Eu tô segurando, ela tá quentinha, tá? Vocês estão vendo o vapor? Vocês têm que limpar a cafeteira antes. Então, vocês enchem de água, colocam ali, dá umas duas passadas pra limpar. Aí o seu papai... O que? Você vai se molhar, hein? Aí você abre aqui, enche, tá vendo? Cuidado pra não molhar a câmera. Aí você enche de água. Com muito cuidado. Eu estou sem óculos. Ai, tomara que não tenha acidente. Amiguinho, mais de 200 likes nesse vídeo. Eu vou bater leite condensado com pimenta e vou beber. Mas eu tô de dia! Mais de 200 likes. Ai, tá transbordando. Cuidado, eu fui demais. Cuidado, cuidado. Aí, amiguinhos, com muito carinho, com muito cuidado, né? Pra mamãe não brigar, né? Porque quando eu faço besteira lá em casa, a mamãe RG briga comigo. Ai, tô derramando tudo. Aí tem um negocinho aqui. Aí você, olha, aí você vira aqui dentro, tá derramando um pouquinho. Um leve acidente. Um leve acidente. Acontece nas melhores famílias. Né? Normal. E acontece... Eu já tô fazendo tudo errado. Tudo, tudo errado. Esse fio da internet não podia estar aqui. É porque eu estou arrumando, amiguinhos. Não desconto pro paparregir. Então, muito bem. Eu já coloquei água. Eu tenho hábito de colocar o dedinho aqui, né? Pra ver se tá cheio. Porque eu não enxergo muito bem. Aí eu coloco o dedinho aqui, tá? Então, o que eu já fiz? Aí já virei aqui, né? Tirei toda a água. Já tem água ali. Estou sem o coador de papel. Ah, paparregir, vai dar certo. Ah, minha aranha. Deixa de ser pessimista. Ah, paparregir, vai fazer tudo isso. Isso é roca. Ah, desculpa. Aí vocês colocam aqui, né? Na maquininha, né? Muito bonitinho. Tá ligada na tomada. Ah! Tá faltando café. Aí você pega aqui a colher que eu comprei, que é movinha. Pega o café, né? Eu lá em casa, como é eu e a minha esposa, e a cafeteira lá em casa é maior, eu coloco duas colheres grandes. Eu coloco três. Como essa cafeteira é menor, eu vou colocar duas. Por que eu vou fazer café só pra mim? Vou colocar uma. Porque eu gosto de café forte, gente. Aí vai a critério, né? Vou colocar dois e meio que eu gosto de um cafezinho forte. Pronto. Coloquei. Joga a colher aqui. Tampa o café, né? Nunca esqueça, amiguinhos, de tampar o café. Tampe o café. Fecha a geladeira. Aí já tá tudo pronto. Aí você vem aqui. Fecha. E vai ser o primeiro café. Se este vídeo tiver mais de 200 likes, ó, tem Nutella. E eu posso botar Nutella no liquidificador. Nutella no liquidificador com leite condensado e pimenta malagueta. Ó, babarajé. Pimenta malagueta queima. Mas é um desafio rarar. Mas não façam nunca esse engasso, amiguinhos. Nunca. Sempre com o papai e com a mamãe. Aí já tá o café aqui. Já tá a cafeteira aqui. Aqui tem um botão. Aí você vai apertar o botão. Vai acender. Ah! Acendeu. Agora a gente vai começar a ouvir a água ferver. Quer ver, ó? Alá! Tá caindo o café do papai rei. Alá! Começou. Começou a cair o café. Ah! Babarajé. Não é que só sabe fazer café com a cafeteira, ó. Tá bem? Se eu não souber. Ó, sua roupa ali aranha. Ó, babarajé. Ó, tá caindo o café, amiguinhos. Ó, eu sou o maior cafeteiro. Ó, eu sou o maior cafeteiro. Ó, babarajé. É só, é bom nesse negócio mesmo. É só o mestre do café. Ó, eu adoro. Tá caindo, gente. Aqui lá. Tá caindo o café. Né? Deixa eu fazer aqui, ó. Tá caindo o café. Ó! Ó, eu adoro café. Ó. E vocês colocam aí no comentário. Leite condensado com pimenta ou Nutella com pimenta? Eu prefiro leite condensado com pimenta. Mas nunca faço isso em casa, meninos. Tá? Mais de 200 likes. Leite condensado com pimenta. E deixa o comentário aí. Qual é a comida que vocês querem que eu faça? Eu volto já já quando o café ficar pronto. Puta gente! Cabeirinha! Ó! Olha! O café! Ó, babarajé. Ó, doçante. Ó, o copo. Ó, babar. Eu ainda não tenho xícara, amiguinhos. Deixa aí um comentário. Eu vou... É, tem que... É, está aqui o meu liquidificador que deve estar... Ó, flechito! Ó, a materna. Eu vou colocar meu liquidificador ali. Eu vou fazer um desafio. Deixa aí um comentário. Leite condensado com pimenta. Se tiver mais de 200 likes esse vídeo, eu vou batendo ali. Fica doente condensado com o bebê. Não faça esse caso, amiguinhos. Ó, amiguinhos. Fica aqui, amiguinhos. Fica aqui. Ó, amiguinhos. O café já está pronto. Aí, o que que o paparajé? Eu pego o adoçante primeiro. Eu tenho o hábito de fazer o seguinte, amiguinhos. Ó, paparajé. O adoçante é saudável. Aí eu coloco. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 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 nove. Tá bom. Ó, babarajé. Eu gosto de adoçante. Aí, tá aqui. Ó, meu cafezinho da tarde no estúdio. Ó, eu já estou providenciando um apartamento maior. Aí, eu pego aqui. Ó, babarajé. Sem óculos. E eu mando. Então, vamos com carinho. Tira aqui o carinho. Ó, o cafezinho. Aí, eu coloco meu cafezinho aqui. Ó, babarajé. Com muito carinho. Ó, fresquinho. Café do babarajé. Fresquinho. Aí, coloca aqui. Aí, coloca aqui. Ó, sem jeito, mandou lembrar. Ó, sem jeito. Ó, entra. Entra. É que ela feita, né? É nova. Ó, entrou. Entrou. Ó, babarajé. Ó, merda. Você fala demais, merda. Fica em baixo o braço. Ó, deixa eu provar. Deixa eu provar. Arrebentou. Eu adoro café. Aí, eu vou pegar o café aqui e a gente vem pra cá. Porque hoje o Rio de Janeiro está cheio de problema. Eu tenho que ir embora mais cedo. Ó, mulher maravilha. Eu vou ficar aqui, tomando meu cafezinho. Ó, babarajé. Um cafezinho pra mulher maravilha. Ó. Ó, então é isso aí, galerinha. Se esse vídeo tiver mais de 200 likes, clica aí no gostei, gostei, gostei. Se esse vídeo tiver mais de 200 likes, eu vou bater no liquidificador leite condensado com pimenta malagueta. E eu vou tomar. Mas você, em casa, amiguinho e amiguinho, não façam isso. Tá bom? Só se o papai e a mamãe deixar, participar e assistir. Tá bom? Não façam essas experiências em casa. Tá? Leite condensado com tubinho de pimenta malagueta. Ah! O que vai acontecer? Será que eu vou... Olha, o céu não vai conseguir tomar. Eu vou tomar tudo de uma vez só. E não vou beber água. Se esse vídeo tiver mais de 200 likes. Agora eu vou ficando por aqui. Deus nos abençoe. O bem sempre versus o mal. Ou seja, sempre do bem. Clica no gostei e se inscreve. E ativa a notificação. Tchau, gente. Que Deus esteja sempre conosco. O bem sempre versus o mal.